Olha como é que está a opinião dos jornalistas que têm um pouco de dignidade dos editorialistas aqui no Brasil. Estadão, Venezuela, a maior de todas as fraudes eleitorais. A Folha está dizendo que Lula normaliza a fraude eleitoral de um ditador. Claro, temos que apontar o dedo para quem está dando sustentação para o Maduro, que é o Lula. Ainda a mídia não está discutindo o que aconteceu conosco, porque nós não temos ata. Nós não temos. O pessoal da Venezuela pelo menos tem a ata. Nós nem temos isso. E aí tem um print, cegueira deliberada, do Merval Pereira no Globo. Olha, o Merval está indignado com o Lula. É inaceitável, diz o Merval Pereira, que Lula diga que a eleição na Venezuela foi pacífica, quando pelo menos 16 pessoas já morreram desde a promulgação do resultado. Muitas outras foram presas durante o período de campanha eleitoral, fora as ruas ocupadas por milícias para oficiais. Isso é o Merval Pereira, do Globo, dizendo isso. As coisas estão fervendo para o lado do Lula. E, por fim, uma explicação dessa ajuda do Maduro, do Lula, dessa união. Primeiro, a editorial do Estadão. Lula insulta democratas e envergonha o Brasil. E aí tem o motivo da união dos dois. É um print, cadê, Gleitson? Venezuela tem dívida de 14 bilhões de reais com o Brasil. Mas isso o Maduro paga não tapa, é só botar o petróleo dele aqui dentro, mas nem isso. Mas, enfim, temos um editorial hoje. Põe a nossa editorial, por favor, Gleitson. Parece tudo normal, entre aspas. Foi o que Lula disse, nós não acreditamos, não aceitamos, não concordamos com essa ignomínia. Bom, primeiro que o Lula não me representa. A nossa posição aqui do Tempo e Dinheiro sempre foi a favor, ou melhor, sempre foi contra o PT, contra o petismo, contra os bolivarianos, contra os comunistas. Então, ele não nos representa. Agora, o que ele está fazendo é passar toda a população brasileira a sofrer uma enorme vergonha. Isso é uma ignomínia. Não é aceitável ele dizer que está tudo normal, como o próprio Berval Pereira acabou dizendo, que tem 16 pessoas mortas, mesários sendo sequestrados. Isso é normal?